Galera, começando aqui mais um jogo descoberto por mim, na sequencia daquele que eu gravei ontem ontem, vai ter gostado daquele lá de navinha, ficou muito bizarro, vamos ver esse aqui, é parecido com aquele outro que eu estava jogando aqueles dias atrás, é bem parecido mesmo com aquele, é bem parecido para conseguir o primeiro troféu desse jogo, vamos ver se vamos ir mais longe, vamos lá galera, consegui galera, é a nível 3, galera, consegui, não vai passar, ai, não vai passar não, esse outro já era dificil, imagina esse daqui, que cozinha aquele... Cheguei no nível 2, deixa eu ver o que diz aqui, vamos lá, ai, não deu, baixei no nível 4, mas vamos tentar de novo mais uma vez no vídeo, vamos lá galera, vamos lá, se vier ver o barulho de fundo galera, estou gravando durante o dia galera, tem gente aqui em casa, olha se eu chego ao nível 4, não mais consigo chegar ao nível 4, chegar ao nível 4, estou muito feliz, estou em nível 2 ainda, vamos ver se chegou ao nível 4, já chegou, estou em nível 3 ainda, cheguei em... level... deixa eu ver onde que eu parei, deixa eu ver aqui... mas eu chego ao nível 5.001 é... mas eu chego ao nível 5.001 é... não dá... então galera, eu vou ficando por aqui, nesse vídeo de quinta-feira, e nós vemos nos próximos... próximos episódios, lembrando de outros jogos índios, valeu, fui! e aí e aí e aí